Fumando, aí galera, criadores de carduelis, tá meio escuro, mas estamos mostrando aqui pra vocês um casalzinho de psauta e o filhotinho que nasceu, eram três ovinhos, só vingou um, o filhotinho aqui, tá com quantos dias aí Marcelo? 16 dias, tá na grade aí, tá, o filhotinho, o pitacilbo psauta, pra quem não conhece, primeira cria aí, com certeza viram mais aí, tá ele, bem pequenininho com 16 dias, ainda não dá pra saber se é macho ou fêmea, mas tá aí, pra quem não conhece o psauta, aí coisinha linda, olha lá o machão, querendo fugir, mas não passa não, tá, um abração a todos os passarinheiros aí, logo mais novos vídeos aí, que vai nascer mais uma meia doze aí, até mais.